O caminho até agora Tenta romper os 66 selos para tirar Lúcifer do inferno Lúcifer trará o apocalipse Está possuindo algum pobre coitado? Isto é uma casca Eu tive que consentir que ele me tomasse Sobrenatural de Carver, Atlanta Tia Charlotte, temos uma vida E você está usando ela para escrever livros Jim, larga ele Este homem deve ser protegido Por quê? Ele é um profeta do Senhor Quem é você? Sou Zacarias, o superior de Castiel Como eu vou matar a Lilith? Não vai Lilith vai romper o último selo Você não quer impedir, quer? Você foi o escolhido Você vai impedir Não apenas Lilith ou o apocalipse É só Todos os Unidos Estou escudos Estou escudos Lay your weary head to rest Don't you cry no more Você vai botar a viola no saco, aceitar as responsabilidades E representar os papéis que o destino escolheu pra você Você é a casca de Miguel A resposta é não Sabe quem eu sou? Lucifer É o escolhido, Sam Você é minha casca Eu nunca vou aceitar Oi, Lisa, as coisas estão ficando muito ruins O que estiver pensando em fazer, não faça Eu tenho que fazer A jaula de onde ele saiu E vocês podem trancá-lo de volta Mas a chave da jaula Quatro anéis, dois cavaleiros Quem é ele? É o nosso irmão O que quer dizer que o Adam sumiu? Os anjos levaram ele, talvez tenham desistido de você, Edith Acha que o Adam está bem? Não! Duvido Se vocês levarem o diabo até a borda E eu pular Seus idiotas, vocês querem me matar? Você vai deixar seu irmão pular direto no abismo flamejante Do que exatamente você tem medo? Perder ou perder seu irmão?